Realmente cobsa, e ainda bem-me caro-mojo que-se. De nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Ira e Euron finalmente se casam. No dia do casamento de Ira e Euron, Neva não fica parada. Ele quer evitar que Euron e Ira saiam em lua de mal. Ira vai até seu irmão e pousa ao lado de Euron. Ela é como a água. Oron não se cansa de olhar para ela. Oron só quer ser feliz com ela e será que ele alcançará todos os seus objetivos? Ira está muito preocupada com Euron. Por fim, Oron perde a licitação e Ira fica muito infeliz por causa disso. A mente de Oron está sempre em mim. É por isso que ele não consegue mais ter sucesso em seu trabalho. E ele pensa, preciso consertar alguma coisa agora. Na verdade, ele sabe que Euron está chateado e quer aproveitar isso. Ira diz que você pode se lembrar do passado graças à eletricidade fornecida ao seu cérebro. Ashley vai primeiro falar com os médicos. Ele diz que esse paciente virá. Você pode falar com ele? Convença ela e aquela mulher que virá fazer a cirurgia e esquecerá todo o passado antes que possa se lembrar dele. Ira também vai ao médico. Ele marca uma consulta. Depois, ele se encontra com o médico. Quando Ira conta a Oron, Oron desiste porque Oron é muito contra. Oron e Ira estão muito infelizes por causa disso. Embora Ira já tenha retornado para a mansão, ela ainda é uma estranha na mansão, Ali e Oron. Mas Ali não escuta Oron. Embora Oron diga que mesmo que experimentamos acontecimentos ruins, nossas experiências ainda nos ensinam algo. Ali não quer ouvir nada disso. Ele corre para Ira, que é realmente como uma mãe. E ele abre a porta. Nesse momento, Oron corre atrás dele. Ele está muito curioso sobre o que fazer. Ali também ficou muito impressionado com esta situação. Ele já experimentou muito o medo da perda e não quer mais vivenciar isso. Ele vai até o quarto de Ira e dá um grande abraço em Ira. Ira não entende o que aconteceu. Ele apenas olha para ela como um estranho. Ele pergunta quem fez isso. Ira pensa. Na verdade, ele está certo à sua maneira. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. O vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos ansiosos para o seu feedback. Obrigado. Oron continua dormindo em sua cama. Ira leva o café da manhã para o quarto. Para Ira, o bem-estar de Oron é mais importante do que qualquer outra coisa e Ira se esforça para isso. Mas Oron tem uma pergunta ultimamente porque Ira está em sua mente. Algo está errado com Ira e ela está me evitando. Normalmente ela foge, mas ultimamente Ira tem fugido mais. Isso não passa despercebido por Ira. Idira entra na sala. E ele trouxe comida para Oron. Ele sai sem nem olhar para o rosto de Oron. Mas Oron não aguenta. Ira diz que há algo estranho em você. Ira para e diz que há algo que preciso saber. Ela acrescenta se você quiser dizer. Ira não pode. Ela realmente cobsa. E não deve me marcar a murcha-se. Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos. E não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Ira e Oron finalmente se casam. No dia do casamento de Ira e Oron, Neva não fica parada. Ele quer evitar que Oron e Ira saiam em lua de mal. Ira vai até seu irmão e pousa ao lado de Oron. Ela é como a água. Oron não se cansa de olhar para ela. Oron só quer ser feliz com ela e será que ele alcançará todos os seus objetivos? Ira está muito preocupada com Oron. Por fim, Oron perde a licitação e Ira fica muito infeliz por causa disso. A mente de Oron está sempre em mim, é por isso que ele não consegue mais ter sucesso em seu trabalho. E ele pensa, preciso consertar alguma coisa agora. Na verdade, ele sabe que a Ia está chateado e quer aproveitar isso. Ira diz que você pode se lembrar do passado graças à eletricidade fornecida ao seu cérebro. Ashley vai primeiro falar com os médicos. Ele diz que esse paciente virá, você pode falar com ele? Convença ela e aquela mulher que virá fazer a cirurgia e esquecerá todo o passado antes que possa se lembrar dele. Ira também vai ao médico. Ele marca uma consulta. Depois, ele se encontra com o médico. Quando Ira conta a Oron, Oron desiste porque Oron é muito contra. Oron e Ira estão muito infelizes por causa disso. Embora Ira já tenha retornado para a mansão, ela ainda é uma estranha na mansão, Ali e Oron. Mas Ali não escuta Oron. Embora Oron diga que mesmo que experimentamos acontecimentos ruins, nossas experiências ainda nos ensinam algo. Ali não quer ouvir nada disso. Ele corre para Ira, que é realmente como uma mãe. E ele abre a porta. Nesse momento, Oron corre atrás dele. Ele está muito curioso sobre o que fazer. Ali também ficou muito impressionado com esta situação. Ele já experimentou muito medo da perda e não quer mais vivenciar isso. Ele vai até o quarto de Ira e dá um grande abraço em Ira. Ira não entende o que aconteceu. Ele apenas olha para ela como um estranho. Ele pergunta quem fez isso. Ira pensa. Na verdade, ele está certo à sua maneira. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. e não se esqueça de nos apoiarmos. E aí E aí E aí